Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da Operadora Net, 6 da Cabo Net e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar com ele que é colunista da revista Fórum, é presidente estadual do PSOL aqui de São Paulo e é também militante do movimento negro, o Joselício Júnior. Tudo bem, Joselício? Tudo bem, prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer em te receber aqui, você reservar um espacinho aí na sua agenda para vir conversar com os trabalhadores, as trabalhadoras que estão nos assistindo, né, Ruda? Ruda que também nos acompanha aqui. Bom dia, Ruda, tudo bem? Bom dia com o Pedro Jefson, bom dia com o Pedro José Lício, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, comerciário e comerciária. Nós estamos aqui para mais um programa e levar informação, como de costume, todas as segundas-feiras, né? Pois é, né? Batalhando aí a informação para o trabalhador, a informação de luto, uma informação de conteúdo que influencia na vida do trabalhador. Isso é muito importante, continuar, o trabalhador continuar seguindo aí os canais do sindicato, seja aqui o programa TV Secor, o site do Secor, a folha comerciária que chega aí mensalmente na fábrica, na empresa, no comércio, no CDC. Então é importante acompanhar. Nesse momento multuado que o país vive, né, Ruda, né? Acaba de ser aprovada aí a reforma trabalhista, que vai mudar muito a vida dos trabalhadores. Nós vamos continuar aí na luta, na vigilância, né, Ruda? É, justamente. É uma coisa que a gente não esperava. Bom, a gente esperava, mas não tão rápido assim. De repente, cada movimento que a gente faz, o cara vai lá, mete a caneta e vai aprovando as coisas do jeito dele, né? Infelizmente, até onde vai? Inclusive, muita gente preocupada com essa acomodação do brasileiro, né? Por que que eles não estão se mobilizando, ou estão preparando um movimento muito grande, ou esqueceram de lutar, né? Já vamos fazer essa pergunta para o nosso novidade aqui, o Juninho, né? Por que que o brasileiro ainda está tão calado? Cadê as panelas, né, Juninho? Pois é, nós estamos vendo um momento bastante conturbado, né? Preocupante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Nós estamos vendo um desemprego estrutural, 15 milhões, quase 15 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas no trabalho informal, né? Um aumento vertiginoso da violência, né? Então, estamos aí com 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano, né? Então, é uma crise, uma convulsão social que é fruto de um regresso do ponto de vista da estrutura política, né? Então, você tem um governo hoje ilegítimo, um governo que só está aí para atender os interesses de uma pequena minoria, em decrimento da grande maioria da população. Então, um povo que sofre tanto com as desigualdades, com as mazelas, é difícil a gente cobrar e colocar nas costas dessa população toda a responsabilidade, né? Então, nós, que somos ativistas, que estamos organizados nos sindicatos, nos partidos políticos, temos um papel pedagógico, inclusive, de mobilizar, de conscientizar essas pessoas e mostrar a importância da luta para que os recrocessos não avancem no nosso país. Agora, você quer participar aqui, quer mandar sua sugestão, sua dúvida, quer falar qualquer coisa aí a respeito do dia a dia do sindicato ou da sua experiência, deixar sua crítica? Fala através do WhatsApp aqui da TV Osasco. O número é 981-420-208. 981-420-0208. Juninho, você é militante do movimento negro, é colunista da Fórum, desde 2015, é presidente estadual do PSOL. Como é que você concilia tudo isso? De fato, é uma jornada muito intensa, né? Nós estamos aí na militância desde os 14 anos de idade, sempre buscando a luta social, a luta política como um elemento da transformação social. E aí, conforme foi avançando, aí a gente foi batalhando e conquistando alguns espaços, a gente foi aí abrindo essas possibilidades de interlocução e de ampliação do nosso discurso. Então, para mim é um prazer muito grande hoje poder estar na presidência estadual do PSOL, um partido bastante aguerrido, um partido que hoje está presente em quase 300 municípios aqui no estado de São Paulo, que na última eleição municipal lançou candidatura em mais de 100 municípios, que tem uma bancada que nos orgulha muito, como a nossa bancada federal com o nosso guerreiro Ivan Valente, que essa semana completou-se 40 anos da sua prisão e de outros companheiros do MEP, que foi um movimento importante de resistência à ditadura militar. Tivemos a honra agora de ingressar nas nossas fileiras a companheira Luísa Herondina, que é uma grande guerreira, que foi a melhor prefeita da cidade de São Paulo, que traz na sua história e trajetória uma luta muito significativa. Temos uma bancada estadual também bastante aguerrida, como o companheiro Carlos Gianazzi, que tem uma atuação muito forte na educação. Raul Marcelo, que vem da região de Sorocaba, que também tem uma atuação muito forte na área dos direitos humanos e em várias outras pautas. Além de oito vereadores aqui no estado, na capital, Campinas, Sorocaba e outros, Santo Anastácio, Tanabi. Então, é muito orgulho poder participar dessa experiência, poder contribuir com essa luta. Só cresceu na última eleição o número de parlamentares eleitos? Nós mantivemos, mais ou menos, do ponto de vista federal, nós ampliamos. Nós saltamos de três para cinco e agora nós estamos com seis, porque tivemos alguns ganhos. Aqui na cidade de São Paulo, nós dobramos a nossa bancada municipal, ampliamos o mandato na região de... Tivemos em Campinas, ampliamos em Sorocaba, tivemos algum crescimento, sim, em grandes centros urbanos, né? E temos aí o desafio de também ampliar nossa representação o ano que vem na disputa de 2018. Então, é um trabalho árduo, um trabalho, um partido ainda que está em construção, que ainda tem uma série de desafios estruturais, políticos, mas que nos orgulha poder deixar uma sementinha aí nessa construção, né? E a trajetória do movimento negro, ela já vem, né? De uma caminhada, são 12 anos se dedicando à construção do Círculo Palmarino, que é uma entidade do movimento negro e, de certa maneira, a minha chegada à presidência do PSOL é fruto dessa construção histórica de luta contra o genocídio da juventude negra, a luta por uma sociedade mais justa, igualitária, que combata o racismo, o machismo, a LGBTfobia, né? Então, a minha chegada à presidência era uma certa representação dessas lutas sociais. Então, na verdade, as coisas vão se combinando, né? E a gente vai tentando trazer um pouquinho dessa experiência do movimento social e beber um pouco na fonte dessa construção partidária. E, de certa maneira, a gente externaliza tudo isso na coluna lá da revista, né? Não foi coincidência, né? Um militante do movimento negro ser conduzido à presidência do PSOL. É uma mensagem para a sociedade, né? De para onde caminha o partido, de orientação em relação aos movimentos sociais, não só o movimento negro, mas os movimentos sociais em geral. Sim, sem dúvida, porque, na verdade, toda a minha trajetória, a gente sempre acreditou no CRIPER, né? Que é a ideia de uma ação, um pé no movimento social, um pé na construção partidária e um pé na luta institucional, né? Então, de certa maneira, a minha trajetória sempre se pautou por isso, né? Então, eu sempre tive uma atuação nos movimentos de juventude, no movimento cultural, depois no movimento negro, mas nunca abri mão de ter uma atuação partidária, de também disputar espaços institucionais. Fui assessor de um vereador lá em Budazares, depois fui assessor do deputado federal Ivan Valente. Então, a gente sempre tentou combinar esse CRIPER, né? Que é a força do movimento social organizado junto com a organização partidária e a disputa na sociedade através da ocupação de espaços institucionais, né? Agora, o PSOL nasceu como uma alternativa, uma oposição de mais à esquerda, ao PT, né? Em 2005, que foi a fundação do PSOL. E hoje, a gente vê esse cenário aí que, independente da versão mais à esquerda, mais ao centro, mais à direita, da esquerda, se é possível, acho que é possível, né? Há uma tentativa de unificar as esquerdas brasileiras no sentido de combater esse movimento neoliberal forte, esse momento tumultuado que vive o país, né? Como é que está o PSOL nessa discussão? Olha, nós... é interessante que o PSOL surge justamente em 2000 e... E, na verdade, ele começa a ser construído entre 2003 e 2004, né? Quando teve a expulsão lá da Heloísa Helena, da Luciana Gerro, do Babá, do João Fontes, justamente por ser contra a reforma da... a primeira reforma da Previdência encampada pelo governo Lula, né? Então, você vê como a história, ela vai... muitas vezes se repete, né? Então, foi na reforma da Previdência, logo no começo do governo Lula, que motivou o rompimento e depois, em 2005, o PSOL é legalizado e também tem mais um grupo de ativistas que rompe com o PT e vem para a construção do PSOL. Nós entendemos que, desde 2015 para cá, nós estamos vivendo um processo de um golpe, né? Um golpe institucional, diferente daquele golpe militar, mas um golpe... Porque, primeiro, tirou uma presidenta legitimamente eleita, né? Sem um crime de responsabilidade, mesmo a gente sendo oposição ao governo Dilma, a gente entendia que era legítimo que ela governasse. E a sua... a contra-partida para estabelecer esse golpe, que tinha dois objetivos. Primeiro, salvar a velha política dos escândalos de corrupção, tentando frear aí a lava-jato ou coisas do tipo. E, segundo, o outro avalista desse golpe... Como eles disseram, estancar sangria, né? Exatamente. Um dos objetivos era estancar sangria. E o segundo objetivo, que fez com que parte das elites fechasse essa proposta do golpe, era impor um conjunto de reformas que retirassem direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a política do teto de gastos, que agora a gente está começando a sentir os efeitos, né? Então, congelamento dos investimentos em saúde, em educação, em saneamento, ou seja, nos programas sociais. Então, foi um pouco isso que estava por trás desse projeto. E aí, não cabia outra possibilidade para o PSOL, se não, primeiro, se posicionar contra o golpe, e, segundo, se unificar com os setores de luta para tentar barrar os reprocessos. E aí, nesse sentido, a gente tem muita simpatia pelas frentes que se formaram, particularmente a Frente Povo Sem Medo, que é um espaço onde os nossos ativistas têm se organizado, e que têm se somado com outras frentes, como a Brasil Popular, como vários sindicatos, ainda as diversas mobilizações, como a questão da greve geral, as mobilizações que ocorreram nos últimos meses. Todas o PSOL teve junto, se somando a esse campo de lutadoras e lutadores sociais, progressistas, partidos de esquerda, para barrar os reprocessos. Agora, isso não significa alianças eleitorais, né? Sim, alianças, políticas programáticas, para fazer um enfrentamento contra os reprocessos e contra o avanço conservador. Mas, obviamente, que, do ponto de vista de um projeto eleitoral, o PSOL vem afirmando que estará apresentando uma candidatura, estará apresentando um programa alternativo para 2018. Ok, Angelinho, a gente vai fazer agora um rápido intervalo, e você continua ligado no TV Secor, porque a gente já volta. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando com o Juninho, que é presidente estadual do PSOL. Juninho, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da comissão de inquérito, a respeito da matança dos jovens negros, que você teve participação importante. Como é que foi esse processo? Isso, em 2015, teve aí uma CPI na Câmara e depois teve uma CPI também no Senado para investigar a questão da violência praticada contra jovens negros e moradores da periferia. E foi importante porque, pela primeira vez, o parlamento brasileiro se debruçou sobre um tema tão importante e que o próprio governo federal já vinha apontando, a partir do IPEA, do mapa da violência, de uma série de excrementos, o quanto havia uma ascendência muito forte da matança no Brasil. Hoje o Brasil é um dos países que mais se mata em números absolutos, com uma média de quase 60 mil assassinados por ano, concentrados entre jovens, entre 15 e 24 anos, moradores das periferias e negros. Então, o que a gente vem caracterizando como a ideia de um genocídio. Então, nem países em guerra se mata tanto quanto se mata no Brasil. E, infelizmente, fruto do racismo, de toda essa estrutura de grande concentração de riqueza no nosso país, há um alvo certeiro e há uma naturalização dessas mortes. Então, hoje, quando um jovem negro é assassinado, é visto como algo comum, como algo quase que natural. Inclusive, busca justificativa, mas era bandido ou estava envolvido em alguma coisa, enfim, ou era usuário de determinada coisa, enfim. Então, sempre se cria uma justificativa para se naturalizar essas mortes. Então, de certa maneira, o movimento negro e aí ter essa CPI, ter acompanhado essa CPI, na época eu era assessor do nosso deputado Ivan Valente, e o nosso deputado pelo Rio de Janeiro, o Jean Wyllys, era membro dessa comissão. Eu tive a oportunidade de ir à Brasília falar sobre o tema, articular presenças de várias lideranças também para falar sobre o tema. E saiu uma resolução, um documento final da CPI, apontando que há, sim, um genocídio no Brasil e que é necessário ter políticas públicas, políticas sociais, que enfrentem essa questão, como, por exemplo, o fim dos autos de resistência, que é um mecanismo que vem desde a época da ditadura militar, que o policial, ao fazer, por exemplo, uma ação violenta, ele justifica que foi fruto de uma reação, ou seja, ele reagiu a um confronto e por isso que ele matou, e muitas vezes foi praticado um extermínio naquela ocasião. Nós precisamos rever esse modelo militarizado de polícia, nós precisamos rever a política de drogas no nosso país, porque essa política de criminalização do usuário, de criminalização do cráfico, etc., tem mostrado insuficiente, ou seja, só agir de forma violenta contra territórios, ou encarcerando os traficantes, essa coisa não dá resposta a um problema que é muito mais profundo das desigualdades no nosso país. Então, nós precisamos enfrentar com seriedade esses temas, que nada mais é do que um reflexo de toda uma estrutura de uma sociedade extremamente desigual, que ainda não rompeu, inclusive, o seu cordão umbilical, com a casa grande, com o escravismo. Então, entender isso no Brasil hoje é preciso compreender um pouco da nossa história, do que foi o escravismo, do que foi todo o processo histórico brasileiro e que nos coloca o racismo, o machismo, toda essa estrutura do patriarcado como ainda um resquício da política no nosso país. Agora, nós tivemos um avanço recente, que foi quando a maior universidade do país resolveu aderir à política de cotas. Sem dúvida, e muito atrasada, porque quase uma década e meia, depois das experiências de cotas no Brasil, o próprio Supremo, a Suprema Corte, já em 2012, já apontava que era legítimo e importante as políticas de ações afirmativas. Por quê? Porque a universidade é um espaço de produção do conhecimento. E a produção do conhecimento tem que estar a serviço da diversidade da sociedade. E hoje os vestibulares, esses mecanismos de ingresso, são verdadeiros funis sociais. E os dados estão abundantes, mostrando que os alunos cotistas têm desempenho igual ou melhor aos não cotistas. Então, não é o fato de serem cotistas que impedem que eles possam ter um bom desempenho. E na outra ponta, o ingresso de jovens negros, de moradores das periferias, oriundos da escola pública, têm aumentado significativamente a produção intelectual sobre os problemas que essas comunidades vivem. Esses profissionais voltam para as suas comunidades para exercer a sua profissão a serviço das suas comunidades. Então, é um grande benefício para toda a sociedade. Então, você democratizar o acesso à universidade, ele é um ganho para toda a sociedade, um avanço, inclusive, para a democracia. A gente não pode aceitar que uma população que represente 53% da população brasileira, não seja nem 7% ou 8% daquela que tem acesso aos bancos universitários, ao espaço de produção do conhecimento. Então, a gente considera isso como um grande avanço democrático. E como é que começou a militância no movimento negro, Juninho, a tua militância? Como é que você chegou ao movimento palmarinho? Bom, eu comecei a militar muito jovem, com 14 anos já, depois participei do movimento estudantil, aí fui para a militância partidária, organizações políticas de esquerda, e nesse caminho eu conheci algumas lideranças que me convidaram a conhecer uma nova experiência que estava sendo gestada, que era a formação de uma entidade do movimento negro chamada Círculo Palmarino, que juntava o círculo, é uma menção aos círculos bolivarianos, que era a experiência lá da Venezuela, do chavismo ainda, de ter núcleos populares de discussão política, e Palmarino, que vem da ideia da resistência palmarina, relembrando Palmarins como uma das principais experiências brasileiras de resistência contra o escravismo, contra a colonização no Brasil. Então, fui convidado, fui seduzido, digamos assim, por essa experiência, e nos últimos 12 anos viemos nos dedicando a essa construção. O círculo é uma entidade hoje nacional, estamos presentes em alguns estados, e, particularmente, lá em Embu, que é onde eu resido, nós temos uma sede, que hoje é um grande centro cultural, que tem lá saraus todo último sábado do mês, temos o acervo Carolina Maria de Jesus, com mais de 2 mil títulos focados na história da cultura africana e afro-brasileira, que está à disposição da comunidade, temos um cursinho pré-vestibular, temos uma série de iniciativas, a gente vai para as escolas fazer palestras, discussões. Então, é um centro cultural, um centro de pesquisa, que fortalece um movimento, que é um movimento pela luta por uma sociedade mais justa, antirracista, antibaxista, antilgbtfóbica, que possa, de fato, a gente possa viver com dignidade, com respeito às diversidades, e combata essas mazelas que estruturam as relações, inclusive, capitalistas no Brasil. Agora, é importante esse tipo de ação, num momento como esse, que eu queria que você comentasse, a gente vê uma guinada, não só à direita, mas ao conservadorismo, mas ao conservadorismo da pior espécie, daquele conservadorismo que discrimina, que acirra o racismo, a homofobia, a LGBTfobia, como é que você está enxergando esse cenário no Brasil, nesse momento? De fato, a gente tem um avanço, um avanço conservador, um avanço das pautas de intolerância, e o nosso papel, é o que eu disse aqui no início, é um papel pedagógico. Nós temos que fazer essa disputa com a sociedade. Então, você vê pesquisas no Datafolha mostrando que havia um avanço da população favorável a ideias conservadoras, ali no auge do golpe, e hoje, com o governo do Temer mostrando as suas consequências, já há uma retomada do conjunto da população de uma visão mais à esquerda. Então, o nosso papel é pedagógico, é de estar ali na ponta, nas escolas, nas quebradas, através da cultura, através dos movimentos sociais, construindo uma nova narrativa, mostrando o quanto que essa intolerância e esse conservadorismo nos leva ao retrocesso, nos leva a uma sociedade do acraso. Então, se nós queremos viver uma sociedade moderna, uma sociedade avançada, é necessário a gente respeitar essa diversidade e garantir igualdade de oportunidades, igualdades econômicas, melhoria da condição de vida da população. Ok. Falar em movimento, em participação, junto à quebrada, de trazer outras expressões da cultura para a luta política, o sindicato vai apoiar o ato, agora, do dia 30 de julho, não é, Arruda? Que vai ser realizado no Calçadão. Aproveitando a oportunidade, falar que dia 28 nós temos a Assembleia de Aprovação de Pauta, e dia 30, um grande ato, com várias artistas, de frente ao shopping, começa às 11 da manhã, e vai falar de várias situações, inclusive, direta já, e eu gostaria de pedir à população, comerciária, comerciária, trabalhadores, que não faltasse nesse ato, que vai ter muitas instruções, vai ter muita coisa boa, e estamos juntos, vários sindicatos presentes lá, para apoiar, é uma iniciativa da... É uma iniciativa de um coletivo de cultura, Mundo Mágico, o movimento sindical está apoiando, a convite, inclusive, desse movimento vai apoiar, não é uma iniciativa dos sindicatos em si, mas tem a participação, é um conjunto de pessoas, que fizeram, não fariam acontecer esse ato, só queria aproveitar um pouco, falar das mortes que estão acontecendo, isso aí é tudo fruto de uma justiça, uma justiça que realmente não se preocupa, com o que está acontecendo no país, um conjunto de pessoas, de dirigentes, que também não se preocupam, de repente, não só o negro, como o branco, como os militares aí, que procuram defender um pouco, a população, mas você vê como é que está, uma mortindade danada, no Rio de Janeiro então, nem se fala, né? Então, eu acho que precisa alguém de fibra, uma justiça mais, mais, que realmente procure ver essa situação, e agir com mais, frequência e poder, porque, sinceramente, se continuar assim, cada mais forte vai acontecer. Acabar com a impunidade, né? Justamente, a impunidade, justamente. Tá bem, a gente vai ficando por aqui, obrigado Arruda, obrigado Joninho. Um prazer imenso. E você já sabe, não fique só, fique sócio, confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você, na próxima semana. Até lá.